Fala pessoal do Drops de Jogos, gravando aqui outro Drops News corrido pra vocês, estamos lançando dois vídeos hoje pra você não perder nenhum conteúdo, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor-chefe do Drops de Jogos e vamos falar um pouquinho de inclusão aqui, a gente tá com uma notícia muito boa que nós vinculamos no Drops de Jogos, o pessoal curtiu bastante no Facebook e espalhou essa notícia, a Abra Games, pra quem não conhece a Abra Games, junto com a AC Games, é uma das principais associações de games que representa os desenvolvedores, que representam as categorias de jogos no Brasil. A Abra Games criou um selo de apoio à diversidade no setor de jogos digitais no Brasil. Importante isso, é importante que cada vez mais as entidades, as associações, elas reconheçam de fato a inclusão e a diversidade dentro dos games. Nós temos que ficar antenados com isso pra realmente não perder nenhuma informação. E a notícia é a seguinte, a Abra Games aqui, o selo criado em janeiro, existe para três categorias, evento, patrocínio e empresa. No momento, possuem duas certificações de diversidade disponíveis, de gênero e LGBTQI+. Estamos à procura de associados para ajudar e construir o de raça e o de pessoa com deficiência, PCD. Se quiser fazer parte do conselho e nos ajudar nessas categorias, envie um e-mail para diversidade arroba abragames.org. O selo de apoio e incentivo à diversidade do setor de games tem por objetivo, diz a Abra Games, promover e prestigiar ações que ajudem a difundir a cultura e o respeito e dar igualdade no âmbito estudantil e profissional da indústria de jogos nacional e identificar empresas que sejam e sejam diversas. Saiba mais sobre o selo aqui, entre no time de empresas preocupadas com a diversidade na indústria de games. Confira quem já recebeu o selo de apoio e incentivo à diversidade no setor de games. O game Night Bicho Edition, de fevereiro de 2019, Fellowship of the Game, Universidade de São Paulo. Evento inclusivo contemplado... Desculpa, é um evento. Evento inclusivo contemplado com o selo de apoio à diversidade nas categorias. Selo de apoio à diversidade no gênero do setor de games e selo de apoio à diversidade de LGBTQI+, no setor de games. A Global Game Jam, a sede inclusiva de janeiro de 2019, equipe Sampa inclusiva de São Paulo, sede inclusiva contemplada com o selo de apoio à diversidade nas categorias. Selo de apoio à diversidade de gênero do setor de games, selo de apoio à diversidade de LGBTQI no setor de games. A Global Game Jam 2019, na Fatech de São Caetano do Sul, também foi contemplada lá no mês de janeiro de 2019. Muito importante esse tipo de reconhecimento dentro desse setor lá, da Fatech de São Caetano do Sul. Ela ganhou como sede inclusiva contemplada com selo de apoio à diversidade na categoria selo de apoio à diversidade de gênero no setor de games. Gente, ah, é só um selo, ah, é só um reconhecimento, ah, é só uma bobagemzinha. Eu falo isso por experiência própria. Dentro do Drops de Jogos, nós fizemos cerca de 65 pesquisas e análises independentes nossas, e isso ajudou os jogos a serem escolhidos para o BIG e para outros eventos. Então, é importantíssimo que a Abra Games faça esse tipo de coisa, é importantíssimo que a Abra Games faça esse tipo de inclusão. Então, a gente quer mesmo ter esse tipo de reconhecimento e ter esse tipo de categoria junto conosco. É muito importante, de fato, que a gente tenha esse tipo de reconhecimento. Então, eu estou dando essa notícia, mais um Drops News atrasado. Eu peço desculpas aos nossos queridos e inestimáveis leitores. Não vamos deixar passar nenhuma notícia, não vamos deixar passar nada que seja relevante para que vocês continuem acompanhando tudo o que está acontecendo aqui no mercado de desenvolvimento de games para vocês entenderem a importância do que significou a inclusão das diversidades de todas as minorias dentro do setor de games. Tudo isso é muito importante, gente. Então, bacana esse passo da Abra, tomara que outras associações tomem medidas semelhantes ou que essa iniciativa se alastre pelo Brasil. Lembrando para vocês sempre, assinem o canal, ativem o sininho, espalhem esse vídeo do Drops de Jogos e leve a notícia do Drops News.